Um bom dia a todos e a todas, é com muita satisfação que hoje eu venho aqui falar um pouco da minha profissão, falar um pouco da minha vida, da minha trajetória enquanto mulher. Lembro quando eu assumi na Corregedoria, hoje eu sou promotora-corregedora, já estou há 20 anos no Ministério Público, trabalhei numa inicial, depois posteriormente fui para uma intermediária, tive sim que deixar a maternidade para depois, porque claro, depois de passar no concurso, eu acabava priorizando então a vida profissional, felizmente consegui, mas nós somos muito cobradas neste aspecto, por quê? Quando entrei então na Corregedoria, logo me perguntavam, colegas, mulheres, mas como é que tu vai fazer agora? E a tua filha? E as viagens? Então essa cobrança partia e parte ainda hoje de mulheres, que não entendem muitas vezes como é que nós mulheres, as que estão, por exemplo, atualmente na Corregedoria, conseguem conciliar este número enorme que nós temos de viagens, que a gente acaba fazendo semanalmente, mas é possível sim conciliar. Com certeza é um super trabalho, o nosso planejamento tem que ser grande, a gente tem que se organizar, mas isso tudo é um desafio, é um desafio que eu acredito que todas nós possamos enfrentar. E este mês, esse mês dedicado à mulher, que a instituição do Ministério Público está se voltando e nos trazendo para reflexão mesmo, é um mês importante justamente para refletirmos o que nós ainda temos para fazer, o que nós ainda podemos fazer para diminuir com a desigualdade de gênero.